Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu fiz tava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo os jovens Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério E aí pessoal, segue aí o acidente aqui A polícia disse que eu já causi muito desculpa Eu posso ter que saber por que eu me trago A polícia disse que eu já causi muito desculpa Eu não sei o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sou animador, eu também sou da bancar Aperta um do forte, fica tudo a pampar Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance E se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério O polícia diz que eu já falei muito de estúpido O repórter quer saber porque eu me drogo O que é que eu uso? Eu também sei tirador Se tudo eu fiz a rima Agora teu puto já pode ter que ir pra mim